Você conhece alguém que já sofreu preconceito? Ou que está sofrendo algum tipo de preconceito? Nesse episódio de hoje a gente vai falar do caso que aconteceu com a Titi, a filha do casal Bruno Gagliasso e Giovanna Eubank, aonde a Socialite, não sei nem dizer o nome dela, peraí, Dei MacCarty, é isso? Enfim, aonde essa pessoa aí proferiu palavras pior, né? Na internet, onde todo mundo vê diminuindo, sendo menosprezando, com muito preconceito contra a Titi. Esse é o tema, vamos falar! Uau! Seja bem-vindo a mais esse episódio pro seu desenvolvimento com o tema preconceito. Por que as pessoas têm preconceito? E a primeira resposta que eu quero te dar é porque elas não sabem lidar com coisas internas dela. Tem alguns fantasmas, algumas podridões dentro da pessoa que ela não sabe lidar. O que ela faz? Ela ataca o outro. Segundo ponto pelo qual as pessoas têm preconceito, a autoestima dela é tão baixa, tão baixa, tão baixa, tão baixa, tão baixa, que pra ninguém perceber o que ela faz, ela diminui a outra pessoa. Ela menospreza a outra pessoa. Porque se ela estiver assim, bem, por cima, sabe? Mas na verdade é o contrário. Quando uma pessoa tem a autoestima muito baixa e ela não lida bem com isso, ela não busca uma ajuda adequada, ela começa a menosprezar, a diminuir as pessoas ao seu redor. Então, um vídeo curto e objetivo, eu quero dizer pra você esses motivos do preconceito e aí vale a pena você refletir o seu comportamento. Será que você tem preconceito? Será que você discrimina algumas coisas? Nós estamos em processo de desenvolvimento contínuo sempre. Hoje melhor do que ontem, hoje melhor do que ontem, sempre. E aí, quando você traz à tona a sua melhor versão, a versão que respeita o outro, a versão que trata o outro como um ser digno, que ele é, você não passa mais por essas tormentas internas. E eu digo que preconceito é como você ter um carvão aceso na sua mão e você vai tacar no outro. Mas antes do carvão queimar a outra pessoa, ele já queimou a sua própria mão. Então, você pode sim buscar se desenvolver todos os dias pra gente dar um basta no preconceito. Vai ser algo fácil? Não, não vai. Então, olhe primeiro pra você, antes de ficar olhando pro outro e menosprezando. Busque se desenvolver. E se você busca se desenvolver, você tá no lugar certo. Já deixa o seu like nesse vídeo. E é a sua primeira vez aqui no canal. Inscreva-se, porque aqui tem muito conteúdo gratuito pro seu desenvolvimento. E o melhor, embasado aí, ó, cientificamente pela psicologia. E agora aqui, ó, tete a tete, de psicóloga pra você, eu quero te dizer que o preconceito, primeiro machuca quem o tem, pra depois machucar a pessoa. E quem sofre o preconceito só vai realmente sofrer com isso se a pessoa não estiver fortalecida na sua autoestima, na sua autoconfiança. Então, é muito importante a gente fortalecer esse músculo da autoestima todos os dias. Bora malhar? Bora malhar agora esse músculo da autoestima? Então, conte comigo na sua jornada. Beijos e eu te vejo no próximo episódio. Tchau!